Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians e Atlético Mineiro O jogo acontece amanhã domingo às 16h na Melquímica Arena Pela última rondada do Campeonato Brasileiro Mas antes se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like Ative as notificações e bora então para as informações e aprovava a escalação do Timão Escalação Gil trabalha com bola no penúltimo treino do Corinthians na temporada Timão fecha a participação do Brasileiro contra o Atlético Mineiro Domingo em Casa Depois empatar por 2x2 com o Coritiba na quarta-feira no Coteira E não precisar se reapresentar no CCT Joaquim Grava Na quinta o elenco do Corinthians iniciou a preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro Nesta sexta-feira no penúltimo treino da temporada Quarto colocado com 65 pontos Timão recebe o Galo domingo às 16h no horário de Brasília Neuquímica Arena Na rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro de 2022 O técnico Vitor Pereira vai voltar a contar com Fagner e Fábio Santos Cumpriram suspensão automática diante do Coxa Já Bruno Mendes e o próprio treinador expulsos na partida Não participarão do jogo da 38ª rodada O auxiliar Felipe Almeida comandará o time à beira do campo O zagueiro Gil que não viajou a Curitiba Para tratar um facite Treinou Facite Plantar Treinou com bola no campo Pode participar do jogo Lucas Piton com edema no músculo posterior da coxa Esquerda deve seguir No departamento médico Fausto Vera que saiu com dores no tornozeiro Pode ser poupado Provável escalação pode ter Cássio, Fagner, Robert Renan, Gil ou Balbuena Fábio Santos, Duqueiroz, Ramiro Renato Augusto, Matheus Itaú, Roger Guedes e Yuri Alberto Então aí as informações E encerrar Já classificado para libertadores Fase de grupos E já começar o planejamento Para 2023 Se o técnico ficar Se não arrumar um outro técnico Para ser forte em artículos Então é isso Um grande abraço a todos E valeu